E por isso eu me determinei, o Brasil é a minha causa, o povo é a minha causa e combater A minha miséria é a razão pela qual eu vou viver até o fim da minha vida Esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos Dos interesses pessoais, das ideologias para que a democracia saísse vencedora Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país Há uma campanha de eleição muito longa, muito intensa Hoje, até mesmo, durante o voto, há vários incidências que causam muita tensão entre as pessoas Mas agora, as pessoas estão celerando, estão celerando a vitória de Lula da Silva A defesa do Tirepo Cerrado, por quatro anos, foi o Brasil e foi o Brasil para uma crise social e econômica extrema Uma das eleições mais importantes da história do Brasil Principalmente para a nossa geração Que está vivendo aí quatro anos, desde o golpe, na verdade O processo de retirada de direitos sociais Sem a menor possibilidade de sonhar com educação, trabalho digno Então agora, está tendo um momento de muita emoção Porque depois de tudo que a gente viveu, a gente está dando uma resposta E estamos podendo sonhar com a possibilidade de derrotar um neofascista e reconstruir o Brasil Com muita militância na rua, com muito jovem mobilizado e organizado Foi uma eleição dificílima, um resultado apertado contra um candidato golpista Lula está voltando, para trazer a esperança para o Brasil Ele enfrenta muitos desafios Jair Bolsonaro ganhou cerca de 49% das votos Isso significa que ele tem muitos desafios em frente dele Mas ele tem uma aliança muito forte com os movimentos sociais Com o setor amplo de diferentes direitos e centros de partidos Isso definitivamente vai lhe trazer esse apoio que ele precisa no futuro O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeiras extraídas ilegalmente Por aqueles que pensam apenas no lucro fácil Às custas da deterioração da vida na terra Um rio de águas límpidas vale muito mais do que todo ouro extraído Às custas do mercúrio que mata a fauna e coloca em risco a vida humana Quando uma criança indígena morre Assassinada pela ganância dos predadores do meio ambiente Uma parte da humanidade morre junto com ela E vamos trabalhar sem descanso Por um Brasil onde o amor prevaleça sobre o ódio A verdade vença a mentira E a esperança seja maior que o medo Com a promissão de governar para todos os brasileiros Regardless do alinhamento político, race, classe ou gênero Cuba da Silva tem vingido para trazer a esperança para o Brasil Ele vai fortalecer a educação, a saúde, a proteção ambiental e o apoio Para o mais vulnerável no Brasil Vamos seguir todas as suas políticas e o futuro governo At People's Dispatch At People's Dispatch